A bola sai, é tiro de meta para Vitor Lube, 0x0 aqui em Belém do Pará, passamos aí dos 5 minutos, primeiros 5 minutos, as duas equipes ainda muito cautelosas, não tendo aí aquela ganância de se lançar, cuidado por ali, saiu jogando errado, a bola vem, apareceu Castanhal pelo meio, chega a cortar de qualquer maneira! Gol do Castanhal aqui no Sousa, escreve o nome dele aí, 10 Fazendinha, depois de uma bobeada da zaga da equipe turnante, falhou por ali o Charles, Fazendinha que não tem nada com isso! Pegou o rebote, o Sida critica porque teria que ir para frente, preferiu dibrar para trás, quem recebe por lá é o Elton, Lá vai o Castanhal no contra-ataque, vai invadido na linha de fundo, chegou pelo meio, vai aparecendo! Gol! Gol! Do Castanhal, aos 36 minutos, depois de uma bobeira, Dari, da zaga da tuna, o Castanhal amplia aqui em Belém do Pará, agora o Castanhal tem dois, quem chegava por ali, depois de um bate-rebate, Gui Campana bota para o fundo da rede, estufando aí a rede de Vitor Luber, vem para ela, melhor para o jogador Dedé, o zagueiro da equipe do Castanhal, Sobe, dá o combate, Liu, Genilson, Samuel, toca atrás com Rodrigo, Lá viu o lateral esquerdo do Castanhal, dá certo, Pedrinho consegue, Jaime dá o combate, habilidoso com a perna esquerda, número 22 do Japiim, Gui Campana, pelo meio, Elton, vai sobrando! Gol! E que golaço no Souza! Golaço, 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 golaço do Castanhal! Fazendinha! Fazendinha! Escreve o nome dele aí! Estufando as redes do Vitor Luber, de chapa de esquerda! Vitor Luber, de chapa 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 E aí